Música Olá pescador, neste vídeo eu quero te dar 3 dicas de como evitar as tão temíveis cabeleiras. Antes de mais, o que é uma cabeleira? Uma cabeleira é quando a linha sai do carreto, normalmente com multifilamento, as cabeleiras são mais comuns na pesca ao spinning, porque é uma pesca onde se usa um peso muito leve, uma amostra para lançar e o fio também normalmente é multifilamento e com a amostra muito leve, muitas vezes com o esticão ela ganha balanço e começa a perder velocidade e o fio ainda vem a sair do carreto. E isso é uma das razões de originar cabeleiras. A cabeleira nada mais é do que um novelo de linha embrulhado à entrada de um passador ou mesmo à saída de um carreto, ok? Então eu vou te dar 2 dicas, quem anda no spinning sabe do que é que eu estou a falar, sabe o terror que é fazer uma cabeleira, principalmente em linhas multifilamento, que é quase impossível de voltar a desalinhar, de tirar aqueles nós da linha. Vamos lá então. A principal razão para o pessoal fazer cabeleiras com multifilamento ou não, no spinning ou não, mas isto acontece muito mais na pesca com amostras, é as bobinas do carreto cheias de mais. A bobina do carreto não deve ter linha de mais, não é a mesma coisa que o surfcar, assim como a pesca de barco, no spinning com linhas multifilamento, não se pode encher de mais. A bobina deve estar no máximo com esta quantidade de linha que eu vos mostro aqui. Temos de deixar aí 3, 4 milímetros aqui na berma da bobina, para ficarmos mais à vontade. É preferível ter um pouquinho a menos do que ter linha a mais. Se tiver a bobina muito cheia, com o esticão para sair à amostra, a linha é muito leve e leva assim com o esticão e ela começa a sair toda e faz o novelo, isto embrulha-se. É horroroso, uma cabeleira é uma coisa horrorosa. Outro motivo muito comum, a segunda dica, é que vocês têm que ter muito cuidado quando estão a recuperar. O que é que o DQ quer dizer com isso? Nós lançamos a amostra, tudo bem, e quando vamos a recuperar a amostra, aliás, antes de recuperar a amostra, nós lançamos a amostra e muitas vezes dá um pouquinho de vento, uma brisa, um bocadinho de vento e faz um seio. Chama-se um seio àquela curva que a linha faz até à amostra, ou até à chumbada, ou seja o que for. Faz um seio e quando nós começamos a recuperar, estamos só a tirar a folga da linha e a linha está a entrar pouco esticada, está a entrar pouco justa. No lançamento a seguir, isto pode originar uma cabeleira. Ou seja, quando tu lanças a amostra, a amostra cai dentro de água e ainda sai um bocado de linha. A primeira coisa, tu podes pegar na linha aqui por cima, segurar a linha com a mão e ajustar. Primeiro esperar tirar aquele seio, tirar aquela folga da linha, porque se ela entrar folgada vai originar cabeleiras. Vamos ajustar a linha e só depois da linha estar esticada, estamos em contato com a amostra, baixamos a ponteira da cana e podemos começar a animar a amostra e começar a nossa recuperação. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente lançamos e isso fica com uma grande folga e a malta começa logo a puxar e está a puxar, a linha está a entrar frouxa. Outra é muito comum, tu lanças, até podes fazer o que eu te acabei de dizer, tiras a folga. Eu, como praticava spinning, o que eu fazia muito era, lançava-se ficasse com folga, muitas vezes era na praia, levantava a cana ao máximo, dava 3 ou 4 passos para trás para tirar a folga e depois ia tirando a folga da linha e depois aí começava a recuperação da amostra. Mas tens sempre de tirar a folga. Eu vou puxar a cana para trás e dar uns passos para trás, estou a esticar a linha e depois, com a linha esticada, para ela entrar ajusta. Depois disso, tu estás a puxar a amostra e muitas vezes a amostra vem em cima da onda, a onda vem a empurrar a amostra e está a empurrar mais rápido do que aquilo que nós estamos a recuperar. O que é que acontece? Tu estás a recuperar, mas a onda vem a empurrar a amostra e a linha está sempre a entrar frouxa. Porque a onda pode estar a vir mais rápido do que nós estamos a recuperar, estamos a meter a linha para dentro do carrete sempre sem estar justa. A linha tem que entrar no carrete justa para não originar cabeleiras. Mas, se a onda está a puxar a amostra, imagina, se a onda está a empurrar a amostra a 11 km à hora e nós estamos a recuperar a 10 km, estamos só a tirar a folga, estamos só a meter a linha cá para dentro sem ter a mínima tensão. E a amostra vem em cavalo da onda, nem está a trabalhar e a linha está a entrar frouxa. Tudo bem. No lançamento a seguir, a linha está aqui metida muito frouxa, para uma cabeleira que é essa coisa horrorosa que nós sabemos. Por isso, dica 1, muito cuidado, a bobina não deve estar cheia demais. Dica número 2, cuidado a recuperar. A linha tem que estar tensa, basta a força da amostra. Pode ser, às vezes, só aquela folga do seio que fica na linha antes de começarmos a recuperar. Tem que ser corrigida essa folga. Seguramos, esticamos a linha e depois começamos a recuperar a amostra. Ou pode ser mesmo quando a amostra, às vezes, vem empurrada pela onda e a linha está a entrar frouxa. É mais do que suficiente para criar uma cabeleira. A terceira dica, principalmente na pesca ou spinning, que é a que nós estamos a falar, que é mais comum acontecer as cabeleiras, é as linhas multifilamento de pouca qualidade. Uma linha de 4 fibras, é uma linha abrasiva, é uma linha que absorve a água, fica pesada. As amostras já são leves. Repara. A amostra sai da cana com o esticão. Tu com o esticãozinho, a amostra sai. A amostra sai e começa a puxar a linha. Só como é uma coisa muito leve, com um bocadinho de vento, a amostra começa logo a perder velocidade. E a linha ainda vem com o peso de água ensupada a sair. E se faz logo uma cabeleira, repara. A amostra puxa a linha. A amostra puxa a linha e perde velocidade. E a linha ainda vem a sair com o próprio peso de água e faz uma cabeleira uma coisa horrorosa. Se for uma linha de 8 fibras, uma linha com tratamento, uma linha com tipo silicone, mais maciazinha, isso não acontece tanto. Às vezes é mais do que suficiente tu retirares a linha barata e pôres uma linha um pouco melhor, uma linha pelo menos de 8 fibras e resolves o problema das cabeleiras. Já vi isso acontecer muitas vezes aqui na loja. O pessoal dizia que fazia cabeleiras, leva uma linha um pouco melhor e resolve o problema. Se não tens condições de comprares uma linha um pouco melhor, um spray de silicone ajuda muito também, pôres um pouco de spray de silicone na linha vai impedir que ela fique tão permeável, que ela absorve tanta água, que fique tão pesada e vai trabalhar melhor, vai sair melhor, vai ficar mais maciazinha, também ajuda. Eu aconselho principalmente para o spinning, para evitar o terror das cabeleiras, uma linha de qualidade, um multifilamento de qualidade. Ok? Amigo, acho que estão aqui abordados os três principais motivos de fazer as cabeleiras no spinning ou noutra modalidade qualquer. Bobinho cheio demais, não pode, é terrível. A linha também, a parar da primeira, dos maiores motivos, a linha está a entrar frouxa no carrete, tu tens que esticar a linha antes de começar a recuperar. Se a onda tiver a empurrar a linha, tu tens que compensar na velocidade, qualquer coisa a linha tem que entrar justa. E por último, em linhas de fraca qualidade, quando falamos de multifilamento e às vezes até nylon, quando são linhas com muita memória e também podem originar cabeleiras. E assim podes evitar e teres os cuidados para a tua pesca correr sem esses percalços. Às vezes os rebalos no spinning, eu já vi isso acontecer, os rebalos estarem lá, estão todos os teus amigos a apanhar peixe e tu estás ali a tentar tirar estes nós, o que é ridículo. Evita fazer isso, segue os conselhos do teu amigo, que só tens a ganhar com isso. Companheiro, qualquer dúvida, deixas aqui nos comentários, contactas-me pelo meu e-mail, responda todos os e-mails, todos os dias, segredosdepesca.gmail.com Qualquer coisa eu estou cá para te ajudar, ok? Tchau, um abraço.